Aprendeste o ABC da fome Com a própria fome e o fervilhante povo Que a fome come em todas as alfurjas Aonde marginal se vai parar Mas não paraste, que és um espertalhete Um que faz dois de tudo Sempre à espera de repartir a córdia e o coração Com uma necessitada companheira Ou os putos, os pitos, sempre a linha Inventaste a chaleira biberão O candeeiro mosca e um sem número de objetos truques Isto é sobrevivência Resistamos, pois Depois se vê Não é calito Tua filosofia Mas resistir foi para ti Agir Fintar a besta Cumprimentar E desandar Coco e bengala Saqueta e bota Em verbi Já há muito que desbota Aplausos 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 Aplausos